Essa é uma história real, lembrarmos de pessoas, aos berros ele corria pela Praça Faroberta, não sabia ao certo quem ele queria atingir, mas no tempo vinha a sociedade civil e a sua família principalmente. Os caras das ruas que tomavam conta dos carros, que vinha de bagulho malhado, tentaram se prometer, mas a questão era para o ideal e seduado, e os caras com vinha de bagulho sarafa não tem moral nem valentia, vão convencendo os bêbados loucos da Praça Faroberta. Minha pedagogia incompreensível, o ritmo de gente é aquele todo, tanta emoção espalhada, espelhada na minha cara. Por fim, verifiquei o que ele dizia, mas eu nunca fui. Verifiquei tudo aquilo que ele dizia, que ele queria que eu fosse, mas eu nunca fui. Verifiquei, vítima, objeto de personalismo, as fragmentas da família, ali na Praça Faroberta. E todos os caras precisam dar valor disparado, pensando no ataque da Praça Faroberta. Ele não sabia que o Mel Gris chegou a ser realmente o que queria, ou que estava sendo completamente ele mesmo. Mas, ali na Praça Faroberta, o Mel Gris, não era o local ideal para se esquecer isso. Levando assim consigo, atitudes de um mundo prometido. E foi principalmente por não querer gritar. Às vezes fico no meu quarto, porque não tenho rádio, ouvindo minhas canções. Alguma coisa dentro de mim me dizia algo sem palavras. Por isso, não cadei, deixando que as copas da milhares se abatessem mais uma vez sobre mim. E chupendo sobre um tijolo. Ele não sabia que primeiro teria que se entender como um homem que quer petácio na Praça Faroberta. Somente a ti mesmo. E assim mesmo, depois, entenderia um e outro. Feito quente, anotei na minha agenda. Lembrar-me de esquecerte. E aí, em dia, em dia, em dia, em dia. A estuda inserção de chegar. E o terror não havia feito o presente. E aí, a cultura, a procura da essência. O barulho aterroriza. Trata, a quatro peitos, sinal a panamora. Cheia de castigo